Olá pessoal, eu sou a professora Fabiola e eu a professora Vanessa e estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo ginástica. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis e anote a data de hoje. No primeiro espaço, vamos informar o dia em que nós estamos. No segundo espaço, vamos informar o mês e logo em seguida o ano. Na linha de baixo, nós vamos informar o tema dessa aula, ginástica, e logo em seguida a aula que estamos fazendo, educação física. E você pode registrar apenas as letras iniciais, escrevendo a letra E e depois a letra F. Se você tiver dificuldades para fazer esse registro, chame alguém aí da sua casa para te ajudar. Vamos deixar os próximos momentos para você fazer esse registro e logo voltamos. E você pode registrar apenas as letras em seguida. E você pode registrar a letra F. E você pode registrar a letra F. E você pode registrar a letra F. Pronto? Tudo registrado? Então vamos para aquela parte da aula onde a gente observa o nosso espaço. Veja bem o que tem à sua volta, para que todas as atividades aconteçam em segurança. E na aula passada estudamos sobre as direções e sentidos que o nosso corpo utiliza para se localizar e se movimentar. Brincamos com as atividades bolsa da bruxa, corrida das direções, casa ou corpo e lá do frente e trás. Hoje vamos continuar a estudar sobre ginástica. Você sabia que existem muitos tipos de ginástica? Tem ginástica que pode ser feita no parque, tem ginástica que pode ser feita nas praças, em casa, na academia e também na escola. Cada ginástica tem suas próprias características e as pessoas fazem ginástica por diferentes motivos. Isso mesmo. E tem uma ginástica que se chama ginástica para todos, também conhecida como GPT. Ela tem esse nome porque pode ser feita por todas as pessoas. Quando nós estudamos a ginástica para todos, criamos muitos movimentos e também podemos aprender alguns movimentos específicos, que são especialmente usados nas ginásticas, como saltos, giros, equilíbrios, e os rolamentos. E é isso que nós vamos fazer hoje, conhecer alguns movimentos específicos da ginástica. Vamos lá? E para essa aula você vai precisar de uma cadeira para fazer as atividades. E enquanto você separa uma cadeira aí na sua casa, nós vamos brincando por aqui. Música Música Puxa! Música Aqui já começamos a nos movimentar. E o pessoal lá de casa também já pegou seu material para a aula de hoje. Então, já podemos ir para a nossa primeira atividade. E você sabe qual é? Eu sei sim! É a ginástica Jóquen Pou. Isso mesmo! E para essa atividade, pegue aquela cadeira que você separou. Você vai começar sentado na cadeira. E nós vamos usar a brincadeira do Jóquen Pou. E nessa atividade nós vamos ter a pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Isso mesmo! E nós vamos usar os saltos da ginástica. Então, enquanto você está sentado na cadeira, eu vou dizer assim. Pedra, papel, tesoura. E eu vou mostrar qual é o elemento que vai dar a ideia para o seu salto. Quando for tesoura, você vai saltar desse jeito. Tesourinha! Tesourinha! Isso! Mas, se eu fizer pedra, papel, tesoura e colocar a pedra, você vai fazer um salto pesado com uma pedra. Desse jeito! Isso! Subindo as pernas bem alto. Esse é o salto da pedra. E se eu fizer pedra, papel, tesoura e eu colocar o papel, você vai fazer um salto que abre e fecha. Abre e fecha. Isso! Então, vamos lá! Todo mundo sentado na cadeira. Eu vou escolher o salto que você vai fazer. Enquanto você salta, o tempo passa. E quando você ouvir o sinal tocando... Precisa sentar rapidamente de novo. Então, vamos começar. Vamos lá! Todo mundo sentado. Dinástica Joaquim Po. Pedra, papel, tesoura. Tesoura! Todo mundo saltando. Tesoura! Isso! Senta! Rápido! Sendei! Pedra, papel, tesoura. Isso! Pedra! Isso! Nossa! Sobe o pé bem alto! E senta rápido! E senta rápido! E agora, qual será? Pedra, papel, tesoura. E agora? Papel! Papel! Todo mundo fazendo um salto do papel. Isso! E agora? Senta! Uau! Ufa! Uma maratona! Então, agora respira. Porque agora eu vou trocar o salto mais rápido. Ai, ai, ai! Então, vamos lá! Um, dois, três. Pedra, papel, tesoura. Papel! Bem rápido! Pedra, papel, tesoura. Tesourinha! Isso! Pedra, papel, tesoura. Pedra! Pedra! Isso! Muito bom! Agora deixa eu descansar um pouquinho aqui. Ah! Porque essa atividade, ó, foi muito exigente. Mas eu percebi que a gente saltou em todos esses momentos. Isso mesmo! É um dos elementos da ginástica. Isso mesmo! Bom, agora que eu já descansei, o pessoal lá de casa já pode também começar a segunda atividade de hoje. Qual é a nossa segunda atividade? Nós vamos fazer a hora da viagem. Puxa! Vamos viajar nessa atividade. E para isso vamos precisar de meios de transporte. Isso mesmo! Então, nessa brincadeira, nós teremos a canoa, que é um dos nossos meios de transporte. Temos o avião e temos o barco à vela. Vai funcionar assim, ó. Nós vamos deixar a cadeira no meio do espaço. E vocês aí de casa, junto com a professora Fabiola, vão ficar sentadinhos por enquanto. Por favor. Quando a música começar a tocar, vocês vão sair e vão começar a girar em volta da cadeira. Mas, quando a música parar, eu vou mostrar para vocês um desses meios de transporte. E conforme o meio de transporte for mostrado, vocês vão fazer um movimento de equilíbrio. Por exemplo, nós temos o meio de transporte avião. Avião. Olha só o avião. Como é o movimento de equilíbrio do avião? Olha, um pé só no chão. O outro levanta e o corpo fica retinho, com os braços estendidos. Parece um avião mesmo. Muito bem. Pode voltar? Então, se eu mostrar o avião, o pessoal lá de casa vai fazer o mesmo movimento do professor Fabiola. Vamos fazer o equilíbrio do avião. Isso mesmo. Mas, se eu mostrar para vocês o barco à vela. Olha só. O barco à vela. Como vai ser o movimento de equilíbrio do barco à vela? Nós vamos fazer a vela da ginástica. Como será que é? Como a vela do barco. Muito esticada e muito alta. Desse jeito. As pernas vão ser a vela. E você precisa equilibrar os pés e as pernas lá em cima. Muito bom. Então, se eu mostrar o barco à vela, vocês vão fazer qual movimento? Vela. A vela da ginástica. Isso. Mas, pode ser que eu mostre para vocês uma canoa. E aí, nós vamos ter dois movimentos diferentes de canoinha. Vamos fazer uma canoinha de barriga para baixo. E vamos ver qual é o movimento da canoinha com a barriga para baixo. Para fazer a canoinha de barriga para baixo, precisamos tirar o tronco e os braços e as pernas do chão. Muito bem. Desse jeito. Só a barriga e a cintura que ficam encostando no chão. Muito bem. Mas, se o movimento for com a barriga para cima. Barriga para cima. Como é o movimento? Canoa. Canoinha para cima. Tem este formato. Então, nós vamos fazer desse jeito. Uma ponta e a outra ponta sem encostar no chão. E só fica encostando no chão a parte da cintura. Isso mesmo. Muito bem. Então, se for a canoinha com a barriga para baixo. Desse jeito. Um, dois, três e tcharam. Tcharam. Se for a canoinha com a barriga para cima, nós fazemos deste jeito. Tcharam. Ok. Então, combinado. Pode sentar lá na sua cadeira. Professora Fabiola, o pessoal de casa já está prontinho para fazer com vocês. Vamos começar a viagem correndo. Isso mesmo. Vou começar com a nossa música. Tcharam. Vamos lá. Começamos a viagem. Por aqui. E atenção que o movimento é barco a vela. Barco a vela. Preparar velas. Será que vocês conseguem ficar oito segundos nessa posição? Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Muito. Muito bem. Pode sentar na sua cadeira novamente, porque vamos continuar. Vamos lá. Vamos soltar a música. Por aqui. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a canoinha de barriga para baixo. Canoinha. Continuamos a viagem. Lembrem. Lembrem que as pantas saem do chão. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem. Pode descansar e sentar na sua cadeira. Vamos lá. Vamos continuar. Agora sim o movimento é do avião. 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 Como que é o equilíbrio do avião? Lembra? O equilíbrio do avião. Temos as asas. Isso mesmo. E ele decola. Às vezes a gente até desequilibra um pouquinho. Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem. O pessoal lá de casa está afinado com a professora Fabiola. Vamos. Agora a gente vai fazer a canoinha de barriga para cima. Vamos lá. Quero só ver. Vamos agora de canoa. Deitamos no chão e forma de canoa. Três, dois, um. Já. Isso. Muito bem. Puxa. Que legal. Você aqui cumpriu todos os desafios junto com o pessoal lá de casa. Mas eu vou desafiar o pessoal que está lá do outro lado da tela para descobrir qual é o movimento de equilíbrio que você vai fazer. Mas vocês não vão ver a professora Fabiola assim porque eu vou colocar um pano em cima de você e você vai fazer. Quem vai adivinhar qual o equilíbrio que eu vou fazer? Será que ela vai fazer a vela? Será que ela vai fazer a canoa? Ou quem sabe o avião? Atenção. Qual será? O movimento. Vamos observar. Já sei. Já sei. Observa bem. Já sei. Observa bem. Já sei. Observa bem. Olha só. Tem uma parte aqui que vem bem alto e fica parada aqui em cima. Puxa. E fica mais alta ainda. Eu acho que eu já sei qual movimento é. Qual é? Eu acho que é esse aqui. O pessoal lá de casa vai falar comigo também. Você fez o movimento do barco à vela. Isso. É a vela da sinástica. É a vela. Muito bem. Eu acho que o pessoal lá de casa compreendeu bem como são esses movimentos de equilíbrio. Eu acho que sim. E agora você pode fazer aí na sua casa e desafiar as pessoas que estão aí com você. Isso mesmo. E vamos então para a nossa próxima atividade. Você sabe qual é? Eu sei. É o copia e cola dos giros. Isso mesmo. Vamos fazer os movimentos de giros que também fazem parte da ginástica. Você vai pegar a sua cadeira e vai deixar de um lado do seu espaço. E você vai ficar do outro lado. Nós teremos quatro desafios no copia e cola dos giros. Quando eu faço um giro eu tenho um apoio fixo que fica no mesmo lugar. E aí eu giro até chegar no mesmo lugar onde eu estava. Então o primeiro desafio vai ser o giro sentado. Quando eu falar já vocês precisam correr, dar a volta na cadeira e giro sentado. Isso mesmo. Usando o apoio do bumbum. Isso. Entendi. Então vamos lá. Você faz aí e a professora Vanessa faz aqui. Desafio do giro sentado. Já. Bem rapidinho. Faz a volta. E agora? Girando. Sentado no chão. Isso. Muito bem. Entendi. Mais uma vez. Aqui. Desafio do giro sentado. Já. Isso. Faz a volta. E agora? Girando. Girar por tuas. Muito bom. Você conseguiu. Uhum. Então vamos fazer o desafio do giro ajoelhado. Ajoelhado. Isso mesmo. Apoiando, joelho no chão. E então você vai girar. Muito bom. Ou posso fazer assim também com a ajuda do pé. Isso mesmo. Estou aqui. Preparar. Faz a corrida e o giro ajoelhado. Já. Já. Pode ir. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Isso. Ajoelhado. E agora? Ajoelhado. Muito bom. Você conseguiu. Mais uma vez, desafio do giro ajoelhado. Já. Corrida. Isso. E agora? Joelho no chão. Agora sem pé. Gira. Isso é muito bom. Uau. E agora vamos para o desafio número 3. É o desafio em pé. Em pé. Nós vamos fazer o giro em pé. Uhum. Quero ver. Um. Uhum. Isso. Que legal. Dá para fazer também para o outro lado. Isso mesmo. O giro pode ser para um lado e também para o outro lado. Ok. Preparar para a corrida. Desafio giro em pé. Já. Já. Corrida. E agora? Atenção. Em pé. Girou. Isso. Mais uma vez. Atenção. Já. 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 Desafio giro em pé. Isso. Que legal. E agora então nosso quarto desafio. Você vai tentar fazer um giro saltando. Tirando os pés do chão. Você gira o seu corpo Entendi E faz um salto Se eu sair de frente Para o pessoal de casa tem que voltar de frente Vamos ver se eu consigo 3, 2, 1 e vai Isso Vamos fazer a corrida Voltamos e fazemos o desafio do giro em pé Estou pronta Atenção já Isso Corrida E agora giro Isso Até que eu fã Quase que eu fã Então vamos de novo Atenção 1, 2, 3, já Desafio do giro em pé Agora vou fazer para o outro lado Já Isso Quase Quantos giros Mas agora como nós vamos fazer copia e cola dos giros Nós vamos colar os quatro giros Quais são mesmo? Vai fazer a corrida E quando voltar vai fazer giro sentado, giro ajoelhado, giro com o pé no chão e giro com o salto Sentado, ajoelhado em pé no chão e depois com o salto Isso Acho que eu decorei, mas se eu esquecer você vai me ajudar Todo mundo pronto? Concentração Já Já Isso Agora sim Sentado Giro sentado Boa Ajoelhado Giro ajoelhado Fazer o pronto Isso Isso Muito bom Agora Giro em pé Isso E agora Giro com o salto Muito bom Quase Caí Nossa Eu adorei Aqui eu girei muito Você também Foi muito bem na atividade de giros Então já podemos ir para a nossa última atividade de hoje Isso mesmo Diz aí, Fabiola Qual é a nossa última atividade? É a ponte humana Isso mesmo A ponte é aquele caminho que fica acima do chão Por onde as pessoas passam Elas podem passar por cima ou por baixo para chegar a um outro lugar Certo? Isso mesmo Então nós vamos fazer uma ponte aqui Mas para fazer essa atividade você vai precisar chamar alguém aí da sua casa Porque ela é feita em dupla Aqui a professora Fabiola vai ser a minha dupla E ela vai fazer uma ponte Com a barriga para cima Vai colocar as mãos e os pés no chão Desse jeito A outra pessoa, quando eu falar já Vai ter que passar por baixo Dessa ponte Passa por baixo dessa ponte Essa ponte vai passar por baixo Aí passa a segunda vez Uma vez E passa a terceira Duas vezes Três vezes E quando terminar a terceira vez Nós vamos fazer uma parada de mão A parada de mão é um movimento da ginástica Que acontece quando somente as mãos tocam o chão A gente vai fazer uma parada de mão um pouco diferente É, a gente vai ter uma ajudinha Como a gente está falando de ponte Aí sim, quando você estiver lá embaixo Terminado de passar a ponte Ufa! Você vai colocar as suas mãos no chão Isso! E os pés É em cima da ponte Vou ficar em cima da ponte Isso! E voltar até três Parada de mão Um, dois, três Dá um tchauzinho E eu já desci Já foi É entendido? É entendido Então vamos lá Todos preparados Construir a ponte Vem aí pro pessoal lá da tua casa Quem é que vai ficar na ponte Quem vai ser a pessoa que vai passar por baixo dela Pronto? Pronto! Construímos uma ponte Dois Um E já Três vezes Ajuda a ponte Passa por baixo Uma vez Passa por baixo Passa por baixo Duas vezes Passa por baixo Três vezes E agora o que mesmo? Parada de mão Parada de mão Isso! Três Dois Um Já Ufa! Que legal! Aqui ó Eu fiz muitas movimentações É mesmo Deu pra girar Deu pra fazer várias coisas bacanas E agora então Minha vez de fazer parada de mão Vamos trocar Eu agora vou fazer ponte Isso mesmo Estou pronta Eu agora vou passar por baixo Pessoal de casa também tem que trocar as posições Será que dá pra eu passar por cima dessa ponte? Eu acho que dá, hein? Puxa, então acho que eu vou fazer isso Então tudo bem Dessa vez vai ser por cima Vamos lá Uou! Uma vez Vamos lá Uou! Duas vezes Vamos lá Terceira Passei Agora eu quero E agora Parada de mão Oi! Adorei! Muito bem! Muito bem! Que legal! Aqui a gente conseguiu experimentar vários movimentos específicos da ginástica E queremos saber Que se equilibra Nessa aula Aprendemos e criamos diversas formas de mexer o corpo Utilizando os movimentos do mundo da ginástica Nós ficamos por aqui Nós ficamos por aqui Mas nos vemos na próxima aula Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau! Obrigado.